O meu raciocínio é o seguinte, eu acho que o Inter dominar o Grêmio, embora seja um Grenal, é o que eu espero desse confronto no Beira-Rio. Então se aconteceu pra mim o que era previsível, o Criciúma ir ao Maracanã e amarrar o Botafogo e fazer o jogo, pra mim é o resultado mais surpreendente, a atuação mais surpreendente da rodada. Por isso, vocês vão ver que daqui a pouco o Tenkat vai aparecer como técnico da rodada. Mas vocês vão eleger agora o time da rodada, porque o São Paulo iniciou lá no meio da semana derrotando o Vasco 3x0 em Campinas, o Galo reserva, empatou com o Fortaleza no Castelão, o Corinthians atropelou o Furacão depois de um baita susto. Faz quanto tempo esse jogo, você até esquece que o Corinthians foi bem pro Ramon Dias, né? Exato. É, o Fluminense derrotou o Flamengo 2x0, o resultado importantíssimo, fundamental, o 0x0 entre o Lanterna e o Vice Lanterna, o 1x1 de sexta-feira, no sábado Cruzeiro e Bahia 1x1, o Grenal 1x0, o Inter, a vitória essencial do Vitória sobre o Bragantino, que mantém o Vitória nesse momento fora da zona do rebaixamento, e a vitória do Palmeiras. O time da rodada, Lino, pra você? Pra mim não existe nada maior que o Grenal nesse contexto aí. O Inter, pra mim, é o time da rodada. Pra você, Pedro Moreno. É, eu tô com o Lino também. Acho que a maneira, você tem formas e formas de se ganhar o Grenal, e o 1x0 ali claramente não ilustra o que foi o jogo. Então acho que a maneira com que o Inter conseguiu ser muito superior diante do Grêmio... Pra mim o Palmeiras. Palmeiras é o time da rodada? Palmeiras. Ok. E a seleção da rodada foi eleita pela nossa equipe da seguinte forma, do técnico já avisei que o voto foi meu. A gente elegeu... Botou o crachá na mesa, hein? Mentiu o crachá e falou, o técnico vai ser o Tenkat. Não, teve mais gente que defendeu junto comigo o Tenkat, evidentemente. Não faria uma loucura dessa sozinha. E é a segunda vez que ele é eleito aqui no Seleção o tenador da rodada. O Gustavo, goleiro do Criciúma, pela segunda vez é o nosso goleiro. O Mateuzinho, pelo gol antológico, é boa atuação também, é o lateral direito. A zaga tem o Rodrigo, do Criciúma, e o Wagner Leonardo pela quinta vez do Vitória. Ele salvou em cima da linha, quando o jogo estava 0x0, uma bola que seria um possível gol da vitória do Bragantino, ou seja, está muito na conta dele também, o Vitória, terminar na rodada fora do Z4. O Bernabéi, mais uma bela atuação pela quarta vez na seleção da rodada. Ele deu assistência para o gol do Borré. Nosso meio campo tem o Richard Rios, que fez um gol e deu uma assistência na goleada do Palmeiras. O Rafael Veiga, autor de três gols. O Ganso, que apesar de ter perdido um pênalti, teve uma atuação de gala contra o Flamengo, com participação nos dois gols do Tricolor. O Lucas Moura, que fez chover e botou o Maicon para correr atrás dele e fez os dois gols na vitória do São Paulo contra o Vasco. E o nosso ataque tem o Memphis, que é o grande personagem da vitória corintiana, marcando um golaço de falta. O Estevam, marcando um gol e uma assistência. E como treinador, o Claudio Tenkat, se tiver em corneia até agora. Eu acho assim, eu não colocaria o Richard Rios. Eu acho até que ele fez o gol, deu assistência, mas ele não fez um bom jogo ontem. Hoje, eu vou falar de um cara que eu trabalhei no jogo, eu achei que o Martinelli fez um Fla-Flu muito bom. Olha aí, equipe, foi a maior briga na equipe, Martinelli ou Richard Rios? Eu achei que o Martinelli, pelo jogo que fez, embora o Richard tenha números que chamam sempre a atenção, gol e assistência, mas eu acho que o Martinelli jogou mais o Fla-Flu do que o Richard jogou ontem. Vou te falar que a equipe ficou bem dividida. Tá bom. Martinelli ou Richard Rios? As minhas duas correntas eram essas, Martinelli no Richard Rios e eu ficaria com o Roger Machado no lugar do Tenkat. Cara, o Martinelli e Richard Rios foi uma discussão daquelas no programa. Acabou, por maioria da equipe, o Richard Rios. O que acaba pesando realmente um gol e uma assistência? Mas o Martinelli deu uma assistência também. O gol do Arias. O gol do Arias deu uma assistência também. Eu fui voto vencido nessa. Você votou no Martinelli? Eu opinei que o Martinelli ficaria mais bem colocado na Seleção. Tô bem com você, então eu tô bem. Tá bom, tô bem com o chefe também. Abri o mundo do Martinelli pra botar o Tenkat. Vamos eleger o craque da rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Nossos candidatos são o Lucas Moura. Olha o Michael correndo atrás dele. Ninguém conseguiu pegar ele na vitória sobre o São Paulo. E esse também, né, de cabeça, né? Um gol clássico. Agora vem o toque de classe de Paul Henke Gans. Começa perdendo um pênalti, quando tava 0x0. E aí vai compensar com isso daí, ó. Esse toque de calcanhar. E participação também no segundo gol do Fluminense. Os dois, ó lá. Memphis tava 2x2, jogo complicadíssimo pro Corinthians. Ele inicia a jogada, que vai acontecer a falta. Ele bate a falta e a caixa. Memphis, Carioca. Memphis, Carioca. Boa. Pô, craque Memphis, pra brincar com o Neto. A imagem dos policiais tirando a foto é sensacional. Rafael Veiga fez 3 gols, né? Dispensa outros comentários. Fez 3 gols no jogo. Alguns escreveriam na atuação. Fez 3 gols e mais nada. A gente não. Fez 3 gols. E jogou muito. E jogou muito. Inclusive, o voto da galera na internet é para Rafael Veiga. Então, ele larga com 1 voto, que é o voto da galera na internet. 56%. Escolheram o Rafael Veiga como o craque da rodada. E pra você, Eric, faria 2? Eu tava... Faz 3 gols, cara. É a primeira vez que alguém faz 3 gols no campeonato. É que, e assim, e que foi a... Brincadeira com o que o Rizek falou agora, que além não foi só os 3 gols e mais nada, né? Foram os 3 gols e jogando muito bem. Vai fechar a unanimidade? Vou, mas eu só queria dizer que Lucas e Ganso têm os jogos com maior peso, né? Pelo fato de os adversários terem o peso da disputa. Mas ontem foi um jogo que aproximou o Palmeiras da liderança. Mas, cara, fazer 3 gols não tem. Quando o cara faz 3 gols, não é uma partida. Então, você tira 3 gols dele, o Palmeiras tinha perdido o jogo. Sim, e o jogo... Não, e é o jogo de uma equipe que tá brigando pela liderança. Aí o Mephes, cara, é um jogo que, se o Corinthians perde, poderia ser um jogo de rebaixamento, assim. Nesse momento, os jogos estão pesando muito, né? Carnaense era mais importante do que o time de ontem. Mas vamos fechar o programa de hoje agora com a mais difícil das escolhas de hoje, que é o gol da rodada. Vou fechar o bloco, perdão. Com o gol da rodada, porque só foi golaço. Roda a vinheta. Essa rodada tá boa. Tem tanto gol, cara, que como não cabia na enquete, não teve enquete, tá? Vocês que vão eleger o gol da rodada. Marinho, gol do Fortaleza no empate contra o Galo. Aí ele vai e estraga a pintura dele. Sim, mas quero que vocês avaliem apenas o gol, não o conjunto da obra dele no jogo. Depois ele foi expulso e deixou o Fortaleza na mão. O Kite também foi expulso nesse jogo depois. O gol é do Lima, mas é por causa do toque do Ganso, né? Que vai concorrer a gol da rodada. Não aparece nem com uma assistência, né? Não. Ele faz meio um gol. Pois é, né? Não entra na estatística. Crueldade, né, cara? Não entra na estatística. A gente pode criar uma estatística Ganso, né? Perfeito. Mateuzinho abrindo o placar em Itaquera. Tá difícil mesmo. Golaço. Esse jogo tem três gols concorrendo, cara. Que patada, mano. Tem o Deu Mateuzinho, que é o primeiro. Aí o Corinthians abre 2x0, o Furacão empata 2x2, e o Memphis fez isso daí no começo do segundo tempo. Muito longe, né? A falta, né? Três a dois. E fechando a goleada corintiana... Bom, esse é o gol do Cruzeiro. A gente tirou, cara, o gol do Iroberto. Perdão, não entrou o gol do Iroberto. Esse é o gol do Gabriel Verón. É a jogada do... Com esse toque... Do Matheus Pereira. A jogada do Matheus é brilhante, né? Ah, tem esse aí, cara, ainda. E o gol do Juventude, do Edson Carioca, que o Eric falou que exigia que fosse candidato a gol da rodada, e merece mesmo. Eu falei que ia ter três gols, mas a gente tirou o gol do Iroberto, porque tinha tantos... Olha isso. Mas é um gol do Iroberto que poderia ser gol da rodada em outras rodadas, e sequer foi colocado para a votação. Gol da rodada para a gente fechar esse bloco. Edson, Edson, Carioca. Juventude. Eu vou ficar com o Depay. Eu também vou ficar com o Memphis Depay, cara. Memphis Depay. Então é de Memphis Depay o gol da rodada, e a gente volta já já para falar de Clube Atlético Mineiro, que amanhã inicia sua luta contra o River Plate por uma vaga na final da Libertadores. O Seleção volta já já.